Vem comigo fazer uma carne moída deliciosa! Cortei a couve-flor em pedaços pequenos e os pimentões em cubinhos. Juntei tudo e reguei com azeite e temperei com sal e alho em pó. Assei a 230 graus por 15 minutos. Cortei o aipo e a cebolinha, separando a parte branca e dura da verde. Refoguei a parte branca da cebolinha com o aipo. Juntei a carne e temperei com sal, cominho, molho de pimenta e caldo de carne. Fiz um molho juntando a maionese com o molho de pimenta. Servi a carne sobre os vegetais com o molho e o resto da cebolinha por cima. Música 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 Tchau, tchau.